Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos nessa Sonda Oeste 100,3, a rádio multiplataforma da região centro-oeste e sul de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 3 de setembro de 2022, dia do biólogo. E hoje, você sabe, o programa Mulheres está no ar a partir de agora e a gente sempre convida uma mulher interessante, dona de si e inspiradora para outras. Hoje, a nossa convidada é a Adriana Francisca da Silva. Ela é bióloga e vai falar um monte de coisas para a gente porque ela tem um currículo super extenso. Eu tenho certeza que você vai querer saber um pouquinho mais sobre a vida dela. Muito bom dia, Adriana! Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Marisol! Bom dia aos ouvintes! Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando com vocês aqui um pouco sobre a profissão do biólogo, que hoje é o nosso dia, né? Isso! Inclusive, parabéns pelo dia de vocês. E hoje a gente vai falar um monte de coisas sobre essa profissão maravilhosa, que é ser bióloga, né? E estudar biologia, coisas que muita gente não sabe, o leque de opções que traz uma faculdade dessa, um curso desse. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. A Adriana, gente, ela tem a formação acadêmica em biologia e licenciatura plena. Ela é pós-graduada em manejo florestal, gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral, gestão ambiental pela Universidade Cândido Mendes e gestão de pessoas pela Universidade Cândido Mendes também. Adriana, me conta uma coisa para os nossos ouvintes ficarem conhecendo você um pouquinho. Onde você nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, eu sou natural de Belo Horizonte, mas nós mudamos para Piuí, eu ainda era criança, porque meu pai é de Piuí, né? Então, parte da minha família é de Piuí. Eu sou filha do Nilso, da locadora, ele é bastante conhecido por trabalhar no comércio, né? E permaneci em Piuí até a minha adolescência, antes de ir para a universidade. Depois da universidade que eu consegui trabalhar, comecei a trabalhar, morei em várias cidades, né? Exercendo várias funções diferentes, até me estabelecer aqui em Divinópolis, que é onde eu resido atualmente. E Adriana, você é casada, você é solteira, você tem filhos? Aproveita e se tiver filhos, manda um beijo. Estou casada com um agrônomo, o nome dele é Sidney, ele também é de Piuí e tem uma filha de 9 anos, chamada Ayla. Nós tivemos apenas uma filha, mas ela é muito amada, assim, né? Um presentinho de Deus que nós recebemos aqui em casa. Que coisa boa! Adriana, me conta o que você faz para relaxar nas horas vagas com esse monte de coisas que você já fez na vida e hoje em dia, com certeza, uma mulher super ocupada. A hora que você tem aqueles minutinhos, assim, o que você gosta de fazer? Aqui em casa nós temos muito a prática de plantir, de cuidar de horta, cuidar de planta, é uma coisa que todo mundo gosta. Mas também uma casa de biólogo e agrônomo não podia ser diferente, né? E eu também gosto muito de colorir com a minha filha. A gente tem o hábito de colorir em famílias, juntas as avós, as primas, as bisavós. Aí todo mundo vai colorir para relaxar, porque de fato a rotina durante a semana, ela é muito puxada, né? Então, você tem que ter uma válvulazinha de escape ali para poder descansar a cabeça um pouquinho também. É verdade. Adriana, hoje a gente vai conversar sobre várias coisas que você já fez durante a vida, muitos trabalhos importantes até aqui na região nossa e fora também. E para começar, vamos assim, lá do comecinho. O que é uma bióloga? O que é a biologia? E o que uma bióloga faz? Bom, a biologia é um campo vasto, né? Porque ela estuda organismos vivos, as suas estruturas, crescimento, funcionamento, reprodução, evolução, distribuição. E a relação desses seres vivos com o meio ambiente. Exatamente nessa data de 3 de setembro, foi reconhecida 40 anos atrás, em 1970, através de regulamentação da profissão do biólogo. Porque se notou que era importante, né? Você ter uma área específica de estudo para essa relação dos seres vivos com o meio. Assim, inter-relação das várias espécies. E é isso que o biólogo faz, em áreas diferentes, distintas, mas é o trabalho que é o que é a biologia em si. A atuação do biólogo, ela pode ter várias frentes, né? Você pode trabalhar com meio ambiente de diversidade, que é o que eu faço hoje. Você tem a opção de trabalhar na área de saúde, você tem a opção de trabalhar na área de biotecnologia e produção. E também na área acadêmica, que é muito comum você ver os biólogos, né? Trabalhando na área de pesquisa, de ensino. Essa parte acadêmica também, ela é muito desenvolvida na área dos biólogos, né? Na área de meio ambiente, que é a área que eu trabalho, você tem diversas opções de atuação, né? Mas o que eu vejo que tem mais demanda para o biólogo é a parte de inventariamento e manejo de fauna. Principalmente para grandes empreendimentos, né? Instalação de grandes empreendimentos, onde você tem que alterar o meio aonde aquele empreendimento vai se instalar. Então, tem a necessidade de você fazer o levantamento da fauna naquele local. Então, essa, hoje em dia, é uma das maiores demandas que eu vejo para o biólogo. Ele também pode trabalhar na área ambiental em projetos de recuperação e restauração e monitoramento, né? Toda vez que o órgão ambiental emite uma licença para o empreendimento, seja ele médio ou de grande porte, ele tem as condicionantes ambientais que vão avaliar a qualidade do funcionamento daquele ambiente, respeitando as questões ambientais. E isso, essas condicionantes geram monitoramentos, que geralmente também eu vejo bastante acompanhamento por parte dos biólogos. Gestão de unidades de conservação também é uma área bem à cara, assim, né? Da profissão do biólogo, porque você tem esse conhecimento básico, né? Do que é a atividade do biólogo. Então, você consegue fazer esse gerenciamento das áreas protegidas de uma forma boa, né? Com uma qualidade técnica devido ao conhecimento de base, né? Do fundamento que você recebeu na universidade. Na parte de biotecnologia e produção, você tem a bioinformática, a biologia molecular, desenvolvimento de produção de organismos geneticamente modificados, melhoramento genético. É o futuro da biologia, né? Essa área de biotecnologia e produção trabalha muito em relação às vacinas, né? A pesquisa com os vírus, bactérias. Nós passamos agora há pouco tempo por uma pandemia, né? Que gerou a necessidade de se ter uma vacina rápida para aquilo. Então, você tem muita cooperação dos biólogos nesse sentido, né? Porque é a área de atuação deles. Na parte de saúde, você tem as análises citogenéticas, as análises diagnósticas biomoleculares, o controle vetores de pragas, né? Quando você tem, por exemplo, uma região que é infestada por um tipo de inseto, por exemplo, da dengue, né? Exige um controle biológico daquele indivíduo, daquela espécie. Então, o biólogo também trabalha muito com essa área por conhecer a parte estrutural daquele vetor de doença, né? O hábitat, o que ele pode causar. Então, o biólogo, ele tem um estudo voltado para isso também. A reprodução humana assistida, epidemiologia e saúde pública. Então, é um universo de coisas que o biólogo pode atuar. É bem diverso. São áreas muito interessantes, todas muito úteis, assim, para a sociedade, né? Para trazer conhecimento e melhoria na qualidade de vida. Com certeza, Adriana. Nossa, é uma área muito extensa mesmo e eu espero que os nossos ouvintes estejam bem ligados nisso, porque desperta a curiosidade de muitas pessoas e talvez aquela pessoa que tem, assim, já uma veinha para a parte de biológicas já resolve e fala Nossa, eu tenho um leque imenso de opções, né? Pessoal, o seguinte, Mulheres está rolando por aqui até 9 horas da manhã e agora está na hora da gente curtir aquele sonzinho, a primeira música do dia. Então, solta o som, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com a Adriana. De volta com o nosso programa Mulheres, desse sábado, dia 3 de setembro. Hoje é dia do biólogo e nós estamos, obviamente, conversando com uma bióloga, mas não é qualquer bióloga, é uma maravilhosa e ela está trazendo um monte de informações para a gente. Nós já falamos o que é biologia e qual é o leque de opções que essa formação te dá, né? E agora eu quero falar sobre uma ONG que ela foi, que ela ajudou aqui a fundar em Piuí, né, Adriana. A gente sabe que você atuou em muitos projetos e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ONG Eco Piuí que você atuou de 2003 a 2009, né? Eu queria saber, assim, qual é a importância das atividades educacionais que essa ONG realizou, né? E também, qual era o foco dessa ONG a princípio? Bom, a região de Piuí, muitas pessoas não conhecem, né? Mas ela está inserida numa região de extrema importância para a parte de geologia dos solos. A gente tem a região de Doresópolis, Arcos, País que tem as cavidades, né? E você tem aqui na região de Piuí um solo muito específico de milhões de anos atrás que está exposto e que geralmente é muito estudado pelas universidades do estado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, que vem estudar essas rochas que ficam principalmente na região do Araras. Além dessa questão geológica, né, dessa especificidade que a nossa região tem, que poucas pessoas sabem da importância para a questão científica, nós temos o Ribeirão Araras, que é uma particularidade no município de Piuí, né? Onde vem a água por gravidade, ela nasce na serra e ela desce de forma limpa para fornecer água para as pessoas de Piuí. Então, ela tem uma característica que você já vem em uma área protegida, né? Já nasce numa região de serra, com várias nascentes que já teriam uma qualidade a princípio boa para fornecimento de água. Mas como a gente tem a alteração, né, do ambiente, isso é normal, porque o homem tem a tendência a ocupar os ambientes, modificar os ambientes, era muito importante que se preservasse essas áreas de manancial de forma que ela mantivesse essa qualidade para o abastecimento da cidade. Então, a ONG Eco Piuí, ela foi criada sob uma demanda de uma outra instituição municipal também, na época, que era o CODEMA, né, que é o Conselho de Política Ambiental do município, no intuito de trazer um pouco desse conhecimento para a população, né, essa educação ambiental, o que é de preservar o Ribeirão Araras, qual que era a importância desse Ribeirão, e é, né, importante para o abastecimento público, e também sobre outras questões relevantes ambientais do município, porque existia uma carência, né, em relação a falar sobre questões ambientais, desde proteção de mananciais, a questão de reciclagem, a questão da própria limpeza, né, do município e da preservação, então, a ONG, ela teve um objetivo, ela nasceu com o objetivo de... Falar sobre a importância do Ribeirão Araras, da sua recuperação, né, recuperar as áreas degradadas que estavam lá, para preservar aquele manancial, para um uso futuro, né, da população futura de Pui, também para a preservação da parte geológica, que ela é muito importante, né, a parte científica, e trazer a educação ambiental para o município, que a gente achava que era importante ter essa suplementação, além da educação ambiental, que já havia sido dada na parte curricular das escolas, né, então, o foco, em princípio, foi esse. Adriana, e aí, isso me faz fazer um link com uma coisa que você falou um pouquinho mais cedo, que é, ah, eu gosto de... nos meus momentos de hobby, que eu tenho um momento, assim, com a família, eu gosto de plantar alguma coisa com a minha filha e tal. E essa parte da educação, né, que vocês colocaram nesse projeto, eu gostaria de saber, sabe aquela história de você plantar um feijãozinho na escola, quando a gente é criança? Isso, eu acho que nunca foi em vão, né? Em relação ao projeto com as crianças, ou com adolescentes, e até com a população das cidades, qual é a importância que você acha de ter contato com a natureza, e se você acha que esse contato direto com a terra, as pessoas começam a querer as coisas um pouco mais naturais, ao invés de industrializados. Por exemplo, a partir do momento que você coloca a mão na terra, que você vê uma planta, ou uma árvore frutífera, enfim, nascer ali, você acha que também isso muda até a alimentação das pessoas? As pessoas preferem um suco, por exemplo, de laranja natural, ao invés de comprar um de caixinha ou um industrializado? A educação ambiental, para a vida das pessoas, ela é fundamental. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, né? Eu estudei num grupo escolar em Piuí, municipal, que era o Josinal Vim, e lá nós tínhamos uma horta, que era cuidada pelas crianças. A gente tinha o horário dos intervalos em que a gente aguava, a gente plantava, colhia. Isso foi uma coisa que me marcou, porque mesmo depois de 40 anos, eu ainda tenho a lembrança clara disso, né? Do gosto de um alimento fresco, de você ajudar a cultivar e depois colher, e aquilo ser usado para a sua alimentação. Então, são projetos que, às vezes, a gente pensa que não tem um impacto, mas ele tem na mudança da vida da pessoa, né? Tanto que, na nossa casa, a gente tem uma vida mais voltada para alimentos mais naturais, né? Coisas mais frescas. Então, isso fica na memória e modifica o seu curso de vida, né? Eu não sei se hoje a Prefeitura de Piuí ainda faz esses trabalhos nas escolas municipais, né? Nos grupos. Mas eu sei que é uma coisa que marcou bastante, assim, a minha infância e que eu achava maravilhoso, né? Ah, vou cuidar da horta, porque depois vai ter uma cenourinha ali para a gente comer. E eu tenho certeza que outros colegas que estudaram comigo nessa época devem ter a mesma sensação, né? De lembrança. Então, quando o município, ele desenvolve um trabalho educacional, desde o começo, nos primeiros anos de vida da criança e ele cresce com aquele entendimento do que é importante, né? Da relevância de você preservar o ambiente onde você vive, de manter a qualidade ambiental, desde pequenas coisas, desde não jogar um lixo no lugar incorreto, não descartar material que pode ser reciclado, até plantar uma árvore, participar de projetos, tudo é importante. Todas as iniciativas, elas são bem-vindas em relação à questão ambiental, porque isso reflete na vida do adulto, né? Você vai ter uma qualidade de vida melhor se você tem uma cidade que é mais limpa, mais arborizada, se você tem uma alimentação mais natural, que você tenha a oportunidade de cultivar alguma coisa, né? que seja uma horta, que seja um jardim, mas que você não perca esse contato com a natureza, né? Porque ela é que ajuda a manter o nosso equilíbrio também, né? Tem a necessidade, às vezes, da gente colocar o pé na terra, né? Colocar o pé no chão, o pessoal fala muito que é para descarregar as energias, né? E, de fato, o ser humano tem uma ligação muito forte com o ambiente onde ele vive. Nós dependemos desse ambiente equilibrado, né? Para ter uma qualidade de vida boa. Obrigada, Adriana. E é o seguinte, você também, no começo da nossa entrevista, você citou que o ser humano, ele começa a modificar algumas coisas no ambiente onde ele está vivendo, né? Onde ele se adapta, onde ele começa a querer viver as coisas. E eu queria saber para você, na conclusão do seu material que você mandou para a gente, me chamou a atenção uma frase que você escreveu assim, o ideal é saber conciliar a preservação com o desenvolvimento econômico sempre. E eu queria saber de você qual é a importância da preservação ambiental para o desenvolvimento econômico, porque muita gente acha que ou você se desenvolve economicamente ou você preserva a natureza. E eu acho que a gente tem o papel aqui hoje de falar que não, as duas coisas têm que andar juntas. Então, por favor, qual é a importância da preservação ambiental no desenvolvimento econômico? Bom, eu vou te falar como, na minha experiência, né? Como gestora ambiental, a minha formação principal é a biologia, né? E a biologia, ela é muito voltada para a conservação das espécies. A princípio, você sai da universidade imaginando o seguinte, olha, tudo tem que ser preservado, tudo tem que ser intocável, a gente não pode fazer alteração no ambiente, porque é muito importante manter esse ambiente preservado. Só que na prática, depois, quando você vai trabalhar, de fato, né? Você vê que é importante a alteração do meio também, porque se você vive nos grandes centros, você vai no supermercado comprar um alface, comprar o seu arroz, o seu feijão, ou comprar o seu vestuário, você tem que entender de onde é a origem daquilo, né? Daquilo que traz a nossa base da economia, do que a gente consome. Então, nós não podemos também fechar os olhos e falar assim, não, eu quero consumir tudo, mas eu não quero que o ambiente seja alterado. Isso não vai existir, né? Então, o que eu vejo é um esforço muito grande quando você tem instituições do Estado, né? Igual eu trabalho no Instituto Estadual de Florestas, mas você tem o Instituto de Gestão das Águas, que é o IGAM, a SEMAD, né? Que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e os órgãos estaduais, municipais, federais, todos voltados para essa preocupação, né? De como você pode ter um desenvolvimento econômico, mas de forma a preservar também os recursos naturais. Porque se você tem uma fazenda, por exemplo, eu dou o exemplo da região de Piuí, que hoje, graças a Deus, tem um desenvolvimento econômico bastante variado, né? Em relação a você ter vários tipos de culturas, planta milho, planta soja, planta café, mas também tem a parte de, agora, produção de laticínios, né? Que desenvolveu bastante economicamente o município, isso é muito importante, porque gera renda, gera economia, né? Gera emprego, mas o fato do laticínio estar lá na área rural, vamos fazer isso, trabalhando, ele precisa de um recurso natural, que é a água, por exemplo, né? Ele não consegue fazer a produção do laticínio dele operar sem um recurso hídrico. E se você tem um ambiente muito alterado, né? Se você não tem as nascentes preservadas, se você não tem os cursos d'água, os cursos d'água estão todos assoreados, você vai ter uma mudança hídrica naquela região, isso vai ser causado. E aí você tem uma redução da disponibilidade. Então, às vezes, você vai ter uma fábrica de laticínio que precisa de uma água para usar, mas não tem aquela água. Então, aquele empreendimento começa a ficar insustentável, porque ele não consegue operar, porque falta o recurso hídrico. Então, a gente tem que entender que a gente pode, deve desenvolver o ambiente onde nós estamos, mas nós precisamos ter um olhar cuidadoso também para a preservação daqueles recursos que nós utilizamos para a produção. Uma preocupação que nós temos hoje no órgão ambiental, e a gente vê isso claramente, é quando se pede uma outorga, por exemplo, para irrigação, né? E a gente não consegue autorizar porque está tendo indisponibilidade hídrica naquela bacia. Ou seja, não tem água suficiente para a demanda que existe naquela região. E isso tem acontecido com frequência, porque são muitas pessoas utilizando do mesmo recurso hídrico e às vezes usando de forma não tão adequada, né? Com desperdício. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que reavaliar. O uso do recurso é importante, o desenvolvimento econômico é importante, mas nós temos que aprender a conciliar esse desenvolvimento com a preservação desse recurso. Então, se você tem um município que está sendo desenvolvido e a base desse desenvolvimento requer um recurso hídrico constante, como água, por exemplo, você tem que preservar as áreas de onde vem aquela água, porque senão automaticamente o seu empreendimento também vai ser frutífero. Em algum momento ele não vai mais funcionar, porque vai faltar um recurso básico. Um recurso que a gente não tem como fabricar, né? Gente, é o seguinte, essa conversa está maravilhosa, eu adoro falar sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental, porque a gente descobre um monte de coisas que talvez a gente pense assim, nossa, eu podia saber disso antes, mas a gente está descobrindo isso hoje juntos. Vamos para mais um bloco musical e a gente volta já com a Adriana. De volta com o nosso programa Mulheres, ele passa tão rápido, né? Nós já estamos no último bloco, mas hoje a minha convidada é a Adriana Francisca da Silva. Ela é bióloga, hoje é o dia do biólogo, então a gente está conversando sobre um monte de coisa, ela já fez várias coisas na vida, já passou por vários cargos, conhece tudo e mais um pouco. Adriana, já que a gente está com o tempo bem apertado, bem corrido, eu queria falar com você um pouquinho sobre sustentabilidade. Hoje, muito se fala essa palavra, poucos sabem o que ela significa e eu gostaria de te fazer uma pergunta, tipo assim, a sustentabilidade hoje em dia, ele é um jeito antigo de viver com instrumentos modernos? Bom, sustentabilidade é uma palavra que está muito na moda, né? Mas pouco praticada, eu acho, no dia a dia das pessoas, porque a sustentabilidade é quando você adquire, por exemplo, eu estou comprando alguma coisa para a minha casa, eu quero saber se aquela coisa produzida, se aquilo que eu estou consumindo, foi feito com uma preocupação no olhar de sustentabilidade, né? Isso vem crescendo de forma global, essa consciência das pessoas em relação ao que consome, e se aquilo vem de uma produção sustentável. Mas a gente tem que praticar a sustentabilidade nas pequenas coisas, né? Você vai comprar aquilo que você realmente utiliza, que você realmente precisa, buscar ter uma base de sustentabilidade, não só no seu consumo, mas também nas suas ações, né? Desde gastar menos água, gastar menos energia necessário, ter uma vida sustentável, ter uma vida equilibrada, né? Não só em relação à economia que você gera, dos recursos naturais, mas também da sua qualidade de vida, né? Buscar uma qualidade de vida mais equilibrada, não ter tantas coisas que não sejam necessárias, né? Porque aquilo que não é necessário é descartado. E o que é descartado nem sempre tem a destinação correta, né? E a gente começa a criar um ciclo de consumo que muitas vezes não se torna sustentável nem mesmo para o planeta Terra, né? A gente vê muito essa questão das mudanças climáticas, as queimadas na Califórnia, as secas enormes em países que historicamente nunca tiveram temperaturas ou secas extremas, chuvas, mansões muito grandes causando impactos enormes que antes não eram vistas, né? Então, tudo isso está relacionado ao nosso estilo de vida, né? Tem um preço que a gente paga quando a gente não tem uma vida sustentável, quando a gente não olha, não tem esse olhar de sustentabilidade, né? E tem lógico que tem que ter as ações governamentais, mas é muito importante que se tenha as ações locais também. Cada um fazendo um pouquinho, no fundo, dá uma grande diferença, né? Tenho certeza. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui, por você ter tirado um tempinho para vir falar com a gente. Eu gostaria de falar muito mais com você, o seu currículo é super extenso, como eu te falei ontem, né? Na nossa conversa, a gente fez um cronograma maravilhoso, extenso, super enorme, mas acaba que assim, na hora aqui do programa, a gente se estende, às vezes, na pergunta, se estende um pouco na resposta, e o nosso tempo é curtinho. Então, olha, eu prometo que se a Adriana topar, a gente traz ela novamente para continuar essa conversa um pouco mais aprofundada sobre vários temas, inclusive esse da sustentabilidade, que hoje é uma coisa muito atuante, todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que é. Às vezes você fala, nossa, é muito oneroso, ou não é tão oneroso, o que a gente pode fazer em pequena escala, mas para mudar, né? Então, eu te agradeço muito, muito obrigada, foi um prazer te conhecer, um ótimo final de semana para você, para toda a sua família, e muito obrigada por esse tempinho que você tirou para falar com a gente. Eu que agradeço o espaço, né, e achei maravilhosa essa iniciativa de falar com várias pessoas diferentes, profissões diferentes, isso dá oportunidade de a gente apresentar um pouco do trabalho, né, e do que a gente pode contribuir também com a sociedade. Eu fico à disposição para quem tiver dúvidas, quiser mandar e-mail também, pode ficar à vontade, né, e a gente está aí para contribuir. Muito obrigada, viu, um abraço. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada a todos vocês, nossos telespectadores, nossos ouvintes também, e agora acabou o nosso programa Mulheres, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com o Sabadão da Onda. Um beijo para todos vocês, aproveitem o final de semana.